Olá, meu nome é Rosângela Munhoz, eu sou escritora e especialista em inglês instrumental e também fundadora da Exchange Soluções em Idiomas. Hoje eu quero conversar com você sobre dois verbos em inglês, to hear and to listen, e de como você pode alavancar o seu listening entendendo a diferença entre eles. Mas antes disso, deixa eu te contextualizar. Como você já sabe, o nosso foco nesse canal é o LinguSkill, teste de Cambridge, muito utilizado para avaliar o nível de proficiência em inglês dos candidatos, de uma forma prática, rápida e segura. Nós temos focado os nossos treinamentos no módulo Reading and Listening do teste, que é o mais utilizado pelos nossos alunos. Dessas duas habilidades, Reading and Listening, a habilidade que mais traz dificuldades para os nossos alunos é a habilidade de listening. E é aqui que entra a nossa conversa sobre os verbos Hear and Listen. E eu acredito que depois que você entender a diferença entre eles, você vai passar a trabalhar diferente a sua habilidade de listening. E consequentemente, você terá melhores resultados. E qual é a diferença entre os verbos To Hear and To Listen? De um modo geral, To Hear significa ouvir, e To Listen quer dizer escutar. To Hear exprime a ação involuntária, passiva, de captar sons pelo ouvido. Então, trata-se de uma habilidade natural. Já o verbo To Listen denota um esforço para se concentrar ou prestar atenção. É uma ação ativa. E aí você pode me perguntar, e como essa informação vai melhorar a minha habilidade de listening? A resposta é, você precisa entender que para melhorar o seu listening em inglês, você precisa praticar as duas formas de ouvir, a passiva e a ativa. Nós precisamos de muito input dessas duas maneiras de ouvir e de escutar. Você ouve de forma passiva quando você está ouvindo uma música, quando está assistindo um filme ou uma série com áudio em inglês. Esse tipo de atividade, você está ouvindo sem prestar atenção. E você escuta de forma ativa quando quer obter uma informação de um áudio, né? Quando quer ou precisa entender o que estão falando em uma ligação telefônica, por exemplo. Você precisa de muitas horas de exposição a esses dois tipos de ouvir para alavancar o seu listening. O ouvir atividade passiva, você pode explorar com podcasts, quando você estiver dirigindo, caminhando, ou mesmo quando estiver se divertindo, ouvindo música ou filmes. O escutar atividade ativa, você vai ter que se concentrar para entender as informações dos áudios. Além dos exercícios feitos durante as aulas, você precisa praticar fora das aulas também. Você pode usar os áudios do seu livro mesmo, mas você precisa usar uma metodologia. Veja como você deve fazer. Escute o áudio umas duas vezes e veja se você entendeu tudo. Se não entendeu, vá até o final do livro e escute novamente lendo o tape script. Após escutar, lendo o tape script, ouça novamente sem o tape script. Repita esse processo até que você esteja entendendo 100% do áudio. Se houver palavras que você não conhece, você precisa anotar, procurar o significado, copiar a frase com ela para entender o seu uso. E usar o seu método de memorização favorito. Cada um tem aquele método que funciona melhor. Para mim é escrever. É um trabalho árduo, eu sei, mas traz resultados. Se você fizer direitinho, siga a metodologia do jeito que eu estou falando. O listening é uma habilidade adquirida. É como andar de bicicleta, nadar. Quanto mais você praticar, melhor você vai ficar. E lembre-se, você vai fazer isso por um tempo determinado. Pense nisso como um projeto. Você vai mergulhar de cabeça nele. E depois você vai fazer sua prova. E vai ser aprovado. Tem recompensa melhor. Essa aprovação pode turbinar o seu currículo. E novas portas na sua carreira podem se abrir. Isso sem falar no ganho real que você vai ter com o upgrade do seu listening. Nunca mais vai precisar de ajuda para entender o que os gringos estão falando. Não é maravilhoso? E aí, gostou da dica? É isso por hoje, então. Continue nos acompanhando. Que tem muito mais pela frente.